Sexto Domingo da Páscoa, ano B. Oi! Hoje, Jesus nos diz a única coisa que Ele quer no mundo inteiro. Será que você pode dar? Estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! O Evangelho de hoje está no livro de João, capítulo 15, versículos 9 a 17. Como é simples o único pedido que Jesus nos faz. Um belo dia, Jesus estava reunido com seus amigos e contou a história do amor verdadeiro. Sim, peririm, o amor também tem uma história. Jesus explicou mais ou menos assim. Como meu Pai me amou, assim também eu amo cada um de vocês. Guardem amor no coração. Se vocês atenderem meu pedido e também seguirem os mandamentos de meu Pai, eu estarei sempre no coração de todos. E se eu estiver no coração de vocês, como vocês já estão no meu coração, vocês serão muito, mas muito felizes. Por isso, este é o meu mandamento, meu único pedido. Que vocês amem a todos, assim como eu amo vocês. Porque não existe amor maior no mundo do que dar a própria vida pelo seu amigo. E vocês só serão meus amigos se atenderem meu pedido de amor. Amo todos vocês, meus amigos, por isso falo do meu Pai para vocês. Ainda digo mais, eu escolhi vocês para falar desse amor para o mundo. E assim, espalhar a bondade. Pois tudo o que pedirem em meu nome, meu Pai atenderá. Isso é o que eu quero e peço de cada um. Amem a cada pessoa que virem pela frente. Mas amem de verdade e verdadeira. Amém. Como é simples o pedido de Jesus. Não excluir, não se afastar. Simplesmente amar. E a nossa igreja é uma união de pessoas que atendem diariamente esse pedido. Pessoas como eu e como você. Por esse motivo, nós também somos amiguinhos de Deus. Mas nosso amor não pode ficar na palavra, hein? Não, pororom. É preciso agir. Com coisas simples, como Jesus. Lembrem-se que somos ramos da verdadeira videira, que é o próprio Jesus. E por isso, devemos dar frutos de verdade. Ajudar quem precisa. Ajudar em casa com as tarefas. Ajudar um amiguinho nas brincadeiras e nos estudos. Ajudar quem a gente não conhece. Às vezes com um sorriso. Ou um bom dia, boa tarde, boa noite. Ajudar a espalhar a alegria do amor de Jesus, que está em nosso coração. Pois como diz Santa Teresinha do Menino Jesus, Nada é pequeno se for feito com amor. E uma das formas mais bonitas de amar é rezar pelas pessoas. Vamos fazer isso juntos? Eu falo e você repete. Que Deus te abençoe. Nossa Senhora te proteja. E até o nosso próximo Evangelho. Se assim, Deus permitir.